Olá, eu sou o professor José de Assis, dando sequência ao tutorial Node JavaScript. Nesta aula você irá aprender a criar um aplicativo que aceita a entrada de dados via terminal usando o módulo ReadLineSync. Vamos lá, estou aqui dentro do repositório e o comando para instalar esse módulo é npni-readline-sync. Vou copiar e aqui no Node colar. Comando npm-ls. Temos agora o módulo instalado. Vou aqui limpar a tela, entrar na pasta fundamentos. E dentro aqui da pasta fundamentos vou criar um novo arquivo, vou chamar de mc.js. Tutorial Node JavaScript Entrada de dados Via terminal Aplicativo IMC Vou iniciar aqui criando duas constantes para poder usar a biblioteca Colors E a biblioteca ReadLineSync Comando console.clear Esse comando limpa a tela do terminal Eu vou fazer aqui uma pequena brincadeira Neste site aqui Vou escrever o texto em mc Vou escolher aqui Small Clicando aqui no botão Ele me gera no formato ESC Vou copiar Ctrl C Colar Na primeira linha Console.log Abre parênteses, abre aspas Na segunda linha Console.log Abre parênteses, abre aspas No final fecha Terceira linha Quarta linha Vamos fazer aqui alguns ajustes Na linha 11 aqui um espaço E essas barras aqui que estão em uma cor diferente Eu preciso duplicar Senão ele não vai exibir Mais uma linha aqui Console.log Aspas Lembrando que aqui no meu VS Code Eu tenho o autosave ativado Vou executar no terminal este arquivo Node imc.js E esse aqui é o resultado Ele limpa a tela Console.clear E escreve aqui a palavra imc A ideia é criar um aplicativo que calcule o índice de massa corporal Recebendo os dados através do terminal Para isso a gente vai usar ReadLineSync Então aqui na linha de baixo Vou criar uma variável Chamada nome LetNome É igual Usando aqui o módulo readLineSync Através aqui de read Ponto Question Digite O seu nome Vamos entender aqui essa linha O uso dessa biblioteca Permite Que eu capture a entrada Armazenando na variável Nome Só para fazer um teste Console.log Shift-crase Espaço Hello Cifrão Abre chaves Variável nome Aqui no console Mais uma vez vou executar Digite o seu nome José de Assis Enter Hello José de Assis Dois detalhes aqui importantes Sempre que a gente faz a captura Via terminal Tem a questão do encoding Relacionado a acentuação C-cidilha Não vou me preocupar com isso Nessa aula E tem outro detalhe importante Relacionado a tipagem dinâmica Que a gente estuda na aula anterior O node entende Que quando você captura algo Via terminal Essa variável É do tipo String Se aqui em cima A gente digitar Console.log Type of Variável nome Mais uma vez executar Por exemplo aqui Vaamond A variável É do tipo String Ok Retornando aqui em cima Vou apagar essas duas linhas E agora vou criar uma variável Chamada Peso Eu vou fazer aqui o cálculo do MC Peso É uma variável do tipo numérico Então antes de capturar O que o usuário vai digitar No terminal Eu preciso Usar O método Number Para converter A string Para número Number Dentro de parênteses Read.question Digite O seu peso Aqui entre parênteses Vou colocar Quilos E aqui um outro detalhe É que esse número Ele pode ser um número Não inteiro E o node Ele só aceita O ponto Para separar As casas decimais Se o usuário Aqui digitar a vírgula Vai dar problema no cálculo Isso tudo A gente estudou Na aula anterior Para resolver esse problema Eu uso aqui o ponto Replace Se o usuário digitar A vírgula Eu mudo para O ponto Ok Para ganhar tempo Eu vou copiar Essa linha Vou colar aqui embaixo E aqui eu vou criar Outra variável De nome Altura Digite A sua Altura Dentro de parênteses Aqui M de metros Resumindo Nessas três linhas Eu capturo O que o usuário Está digitando No terminal E armazeno Dentro dessas variáveis Para calcular O IMC Eu vou criar aqui Outra variável Vou chamar de IMC Let IMC É igual Variável Peso Dividido Por altura Vezes Altura Vou aqui Pular mais uma linha E vou fazer aqui Uma espécie de ficha Do aluno Console.log Uma linha tracejada Console.log Ficha do aluno E aqui Ponto Italic Atenção Deixar o texto Em tálico Em negrito Mudar as cores Só é possível Se você tiver Instalado aqui em cima Este módulo De nome Colors Caso tenha alguma dúvida Assista novamente As aulas anteriores Retornando aqui Console.log Shift Crase Espaço Nome Dois pontos Cifrão Abre chaves Variável nome Vou copiar esta linha Ctrl C Ctrl V Peso Dentro aqui de chaves A variável Peso Altura Dentro aqui de chaves Variável Altura Imc Dentro aqui de chaves A variável Imc Vamos executar Para ver como é que está ficando Node.mc.js Digite o seu nome José de Assis E aqui tem um erro Eu fechei parênteses aqui de forma indevida Na linha 17 Read.question Não é aqui o fechamento É no final Aproveitar também e corrigir aqui a linha de baixo Fechamento não é aqui É no final Mais uma vez aqui no terminal Vamos executar Digite o seu nome José de Assis Digite o seu peso em quilos 62 Digite a altura em metros 1,65 Tem mais um erro aqui Esqueci aqui do símbolo da divisão Imc igual a peso Dividido por altura elevado ao quadrado Elevar algo ao quadrado Equivale a multiplicar o número por ele mesmo Mais uma vez executar José de Assis 62 1,65 Ficha do aluno Nome José de Assis Peso 62 Altura 1,65 E aqui o imc Vamos melhorar essa ficha Aqui na linha 22 Além de itálico Eu também quero deixar aqui em negrito E o resultado imc Eu quero formatar em duas casas decimais Para isso a gente usa o ponto ToFixed 2 Mais uma vez Executar José de Assis 62 1,65 Perfeito E para finalizar esse aplicativo O que eu quero fazer É saber o status Do aluno Em função Da tabela do imc Ou seja Abaixo de 18,5 Ele vai me classificar como abaixo do peso Entre 18,6 e 24,9 Peso ideal Entre 25 e 29,9 Acima do peso E assim sucessivamente Vamos exibir essa classificação Dentro do aplicativo Vamos lá If imc Menor que 18,5 Estou seguindo aqui Esta tabela Abaixo de 18,5 É abaixo do peso Console.log Abaixo do peso Só que aqui eu vou também Fazer outra brincadeira Mudando a cor do texto Para a cor cian É um azul claro Vamos testar Nome José de Assis Peso Vou colocar aqui 45 quilos Altura 1,65 Abaixo do peso Na cor azul Olha que legal Usando esse mesmo raciocínio Eu vou aqui fazer As demais classificações Else if Imc Menor A próxima classificação Da tabela É o peso ideal Que está Abaixo De 25 A gente pode trabalhar Esse intervalo Usando aqui O menor que 25 Menor que 25 Não inclui O 25 Vamos lá If Imc Menor que 25 Vou copiar ali ali em cima Para ganhar tempo Console.log Peso normal Vou mudar a cor aqui Para .green Verde Mais uma vez Executar José de Assis 62 1,65 Peso normal Agora na cor verde E a gente usa Este mesmo raciocínio Para as demais Classificações Para ganhar tempo Vou fazer aqui Um pequeno corte Retornando em seguida Para fazer alguns testes Retornando ao código Eu trabalhei aqui As demais Classificações Esta última aqui Eu não fiz a comparação Este else Ele vai ser executado Se nenhuma das condições Anteriores For verdadeira Então não há necessidade Aqui Da gente fazer Mais uma comparação O detalhe aqui Neste último else É que além de mudar a cor Eu também deixei Em negrito Eu vou aqui Executar novamente O aplicativo No terminal Fazer um teste Aqui José de Assis Peso 90 quilos Altura 1,65 Obesidade 1 3,306 É sempre interessante Comparar aqui Na tabela VMC Para ver se está tudo certo Fazer mais um teste 100 quilos 1,65 IMC 36.73 Por enquanto É só É só 1,65 2,65